Quando pego na viola até canário se espanta Eu abro minha garganta e soluço uma canção Eu jogo dentro do mundo minha mágoa feito troca Debaixo da lua nova, sol de noite e verão Foi minha gente que estava me esperando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando E quem pensava de me ver, Deus sabe quanto Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Foi minha gente que estava me esperando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando E quem pensava de me ver, Deus sabe quanto Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Cheguei de longe lá das barrancas do mundo Pisando o caminho fundo pelo meio desse chão Trouxe nas vestes da poeira das estradas Seremos de madrugada nos campos da solidão Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Mulher que estava dos meus beijos precisando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Quem me esperava pode vir me rodeando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Cheguei agora, vim no meio desse bando De passarinhos voando sobre as matas do sertão Na minha viola, na minha viola Na minha viola trouxe muitas despedidas Beijos de mulher querida me dizendo não vai não Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Quem duvidava que eu surgisse pra essas bandas Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Quem não esperava de novo me ver cantando Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Ninguém me prende, sou mais rápido que o vento Meu cavalo guarda o tempo, me leva de supetão Se tem viola pode ver que estou no meio Se tem mulher me arrodeio pra roubar seu coração Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Quando eu pego na viola até canalho se espansa Eu abro minha garganta e soluço uma canção Olha eu aqui chegando, olha eu aqui chegando Olha eu aqui chegando